Se você não é inscrito no canal, eu quero te convidar para se inscrever, ativar o sino das notificações, curtir e vamos compartilhar essa notícia. Candidato ao presidente da república, Luiz Inácio Lula da Silva, ainda não se quitou com a justiça. Então, antes da campanha eleitoral, a esposa de Lula, a socióloga Rosângela da Silva, a Janja, era procurada pela justiça e pela Receita Federal para quitar determinados compromissos financeiros, conforme mostra a revista Veja. Ela devia a caixa ao fisco e a um condomínio de um prédio em Curitiba. Os oficiais de justiça, por mais que a procurassem, não a encontravam para notificá-la. A candidata à primeira-dama do país agora tomou a iniciativa de resolver as pendências. Em um dos processos movidos pela Caixa Econômica Federal na Justiça Federal do Paraná contra a Janja, em 2019 o banco cobrava dela R$ 109 mil. Segundo a Justiça Federal, Janja pagou R$ 69,5 mil a caixa e o processo foi extinto. Em outra ação contra a Janja, o banco cobra desde 2018 uma dívida de R$ 47 mil. A Caixa apresentou uma proposta no último dia 15 de agosto para quitação do débito com desconto e a consequente extinção do processo. A dívida com o condomínio de Curitiba também já foi quitada. A esposa de Lula também procurou a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional para negociar a dívida com o Imposto de Renda. Janja entrou em acordo. Ela devia R$ 112 mil que serão pagos em 60 parcelas mensais. Então, agora já Lula, por sua vez, continua com o nome inscrito na dívida ativa da União. A Receita acusa o ex-presidente de crimes de sonegação, fraude e conluio. Ele tenta anular na Justiça um processo em que o fisco lhe cobra uma dívida de R$ 1,3 milhões. Vale lembrar que o petista declarou ao Tribunal Superior Eleitoral um patrimônio de R$ 7,4 milhões.